Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos preparar palmito com pedaços de frango Nós temos aqui palmito já picadinho e também pedaços de frango já picado, higienizado e temperado. Inclusive esses pedaços de frango estão até meio congelado. Então vamos dar início ao nosso prato de hoje. Palmito com frango Primeiramente nós vamos fritar o frango. Como esse frango meu ainda está congelado, um pouco congelado, ele vai fritando pouco a pouco. Então vamos deixar fritar para ajudar continuidade. Assim que o frango dourar já pode tirar da gordura. Agora nós vamos refogar o palmito. Então já coloquei um óleo, um pouquinho de óleo na panela. Dourar o alho, um pouquinho de colorau, corante e colocar o palmito. E aí acrescentar o sal, orégano, pimenta. O sal eu vou usar o salão caseiro. E no canal nós temos a receita como se faz. Aí eu coloquei o orégano e o pimenta. Refogar um pouquinho e já colocar... Colocar água. Lembrando aqui, se o palmito estiver bem novinho, pode misturar o frango antes da água para que cozinhe junto com o palmito. Agora, se o palmito não estiver muito novinho, aí a gente pode deixar ele dar uma fervura para depois colocar o frango. Lembrar que o frango já foi frito, né? Que ele não vai precisar muito tempo para cozinhar. Acrescentar água. A água é o suficiente para cobrir o palmito. Tampou. Deixar cozinhar. Aí pessoal, já cozido o palmito, acrescentar cheiro verde. Cebolinha. Salsinha. Já tem aqui o cheiro verde congelado. Né? Que também no canal nós temos dicas como congelar. Colocou o cheiro verde, já pode desligar que o nosso guisadinho está pronto. E aí pessoal, já está prontinho para ser servido. Prontinho para ir à mesa. E pode ser servido tanto com o arroz branquinho ou então com angu. Então pessoal, é isso aí. Fica mais essa receitinha para o nosso canal e até a próxima. Se Deus quiser. Até mais. Siguem com Deus. Tchau. 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 Tchau.